5 de janeiro de 2024, presidente Figueiredo Amazonas. Naquele dia, Julieta Hernandes finalmente seria encontrada. Desaparecida desde o dia 23 de dezembro de 2023, amigos da artista e ciclo viajante mobilizaram as mídias sociais para saber o que teria acontecido com a mulher que gostava de fazer os outros sorrirem. Quando a polícia conseguiu chegar até onde o corpo da jovem palhaça estava escondido, descobriria um enredo macabro articulado por um casal da cidade. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais e nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Deixe que venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com o Dr. Valdinei Silva, o delegado do caso, o triste caso, que impactou bastante as mídias sociais no final. Agora, entre 2023 e começo de 2024, tínhamos ainda esperança de encontrar a palhaça Julieta Hernandes Viva, uma artista, uma cicloviajante. Mas quem vai me contar melhor os detalhes dessa procura, dessa busca, eu mesmo acabei, eu conheço pessoas em São Paulo que conheciam ela, então o meu Instagram acabei compartilhando, então foi um caso que eu fiquei, chegou até mim também de forma direta. Então, Dr. Valdinei, seja muito bem-vindo ao canal, muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, estamos à disposição para esquecer e dar todas as informações necessárias para a população tomar conhecimento. Muito obrigado. Doutor, como é que esse caso começa? Como é que esse caso entra em contato com o senhor? Sim, essa ocorrência, ela chegou para a gente através do registro de um boletim, feito no dia 4 de janeiro de 2024, por uma pessoa, eu acredito que seja amigo da família, de outro estrado, fez pela delegacia virtual, o boletim de ocorrência dando o desaparecimento dela. Então, esse boletim foi feito no dia 4, na quinta-feira, e a gente tomou conhecimento dele na quinta-feira mesmo, na parte da manhã. No dia 4 de janeiro de 2024? No dia 4 de janeiro. Esse boletim dizia que ela teria desaparecido aqui no município de Presidente Figueiredo, que ela teria feito contato com a família na madrugada, no dia 23 de dezembro, e nesse contato ela teria dito que estava o Presidente Figueiredo indo em direção ao estado dela, a Venezuela, e que iria sair de madrugada de Presidente Figueiredo, e o destino seria a cidade de Rorainópolis, que é a próxima cidade aqui na BR-104, sentido Roraima, que faz parte do percurso dela em direção à Venezuela. Ou seja, a polícia só teve contato com o desaparecimento da artista muito tempo depois. Engraçado que já estava na mídia social antes, mas ninguém tinha dado ainda, não tinham feito um boletim. Pois é, quando eu tomei conhecimento, os investigadores jogaram os dados dela no Google, já encontramos, tinha várias matérias em outros locais também, já aqui no estado do Amazonas também já tinha algumas matérias, então foi aí que a gente tomou conhecimento da dimensão desse fato, que a coisa realmente precisava de atenção da polícia. Então, com um boletim de ocorrência, nós começamos, Beto, a investigação aqui no município, porque o boletim dava que elas teriam desaparecido o município do Presidente Figueiredo, onde foi o último contato dela com a família. Então, imediatamente, as equipes, foram determinadas investigações, com o objetivo da gente delimitar primeiramente a área que ela estaria desaparecida. Qual o objetivo primeiro dessa ocorrência que era? Delimitar a área, saber se ela saiu de Presidente Figueiredo, porque daqui até o estado de Roraima, que era a próxima cidade que ela iria pernoitar, que seria a cidade de Roraimópolis, é bastante distante, né? Passamos aí por uma reserva indígena muito longa, temos aí ao longo da rodovia, praticamente toda até lá a cidade de Roraimópolis mata, né? É uma região secada de selva, aí nós temos alguns pontos de apoio, alguns restaurantes, algum posto de gasolina, então, vamos, o objetivo inicial da investigação era esse, era saber se ela saiu do município, porque se ela não teria saído do município, a investigação ia concentrar no município. Se a gente identificasse que ela teria saído, pegada, como ela estava em uma bicicleta, né? Ciclo viajante, aí já tinha essa informação, estava no BO, aí a gente iria partir para a BR, porque aqui no município e ao longo da rodovia, nós temos algumas câmaras de segurança, né? O governo federal, o DENIT, a PRF, ela tem algumas câmaras de segurança ao longo da rodovia, imediatamente já fiz contato com um colega da inteligência da Polícia Rodoviária Federal também, que já estava com uma equipe já empenhada para nos ajudar, né? Verificando as câmaras de segurança. Solicitei também as imagens da administração da reserva indígena, a Waimiri, a Troari, que fica a 100 quilômetros aqui de Presidente Figueiredo, lá também eles têm uma cancela lá na rodovia, onde tem câmaras ao longo da reserva, também poderiam nos auxiliar, já nos auxiliou em outras investigações, para a gente saber se ela passou naquele local. E aqui na saída da cidade também, nós temos câmaras de segurança, do monitoramento do município, né? Que faz parte aqui da nossa segurança municipal. Então, aqui no município, a gente não conseguiu visualizar ela na saída das câmaras nesse primeiro momento. Mas nós não podemos também focar totalmente nessa câmera, porque a câmera, ela pega para o movimento, de repente, né? Dado o momento, pode haver alguma falha, uma queda de energia. Então, a gente não pode ficar totalmente preso a essas imagens. E, desculpa só uma coisa, e se vocês estavam conseguindo ver imagens lá do dia 23 de dezembro? Isso. No dia 4, né? Começamos essa investigação. Puxaram as... É, o objetivo das imagens é a partir da noite, da madrugada do dia 23. Porque como no PO estava que ela saiu, ela iria sair de Figueiredo na madrugada do dia 23, né? E ela fez contato com a família por volta de meia-noite e 30 do dia 23. Então, foi... As buscas iniciaram a partir desse momento aí, dessa data, né? As imagens. Então, eu determinei as equipes que fizessem, primeiro, como a cidade não é muito grande, a nossa cidade, que é uma cidade turística, conhecida aqui por várias cachoeiras, que tem mais de 100 cachoeiras catalogadas, né? Nós temos corredeiras, banhos aqui. Então, aqui nós... Vários turistas percorrem a cidade, mas é uma cidade pequena. Nós temos alguns... Temos pousada, temos alguns hotéis. Tem quantos habitantes, mais ou menos? O município aqui tem em torno de 40 mil habitantes. Zona rural e a sede aqui do município. Na sede do município, aqui nós temos em torno de 25 mil habitantes. Na sede. Então, é pequena a cidade. Daí, as equipes começaram a fazer busca nas pousadas e nos hotéis, para a gente saber se ela teria feito contato ou hospedado em algum desses hotéis. A equipe fez contato com o hotel aqui, na cidade, e esse hotel confirmou com a gente que ela esteve lá antes do dia 23, eu não me lembro exatamente a data, mas foi no dia 22, se eu não me engano. E não tinha vaga. Ela não conseguiu se hospedar, porque não tinha vaga. Aí, a funcionária do hotel passou o contato de uma outra pousada para ela. Essa pousada é um pouco fora da cidade, é as margens aqui de uma estrada. Ela fez contato lá nessa pousada. A pousada exigiu que ela tinha que fazer um cadastro, uma plataforma, para poder se hospedar, porque a hospedagem lá só acontece através do cadastro dessa plataforma. Aí, ela disse que não tinha esse cadastro, que não iria fazer. A gente foi lá nessa pousada, confirmou as mensagens que a pousada recebeu dela. Inclusive, pegamos lá também o número de contato do telefone dela. Eu pedi também a inteligência nesse dia que nos ajudasse com a verificação das herbes do telefone dela, para a gente saber se ela estava, se o último contato do telefone dela foi na cidade ou se foi ao longo da BR. Eu ia te perguntar isso sobre as herbes. Vocês chegaram a ver se o celular dela estava ativo, não estava? Por onde que ele tinha parado de funcionar? Pois é. Nós não conseguimos, não tivemos porque eu precisava de uma hora judicial, né? E como estava indo no calor de outras fontes de informações, eu já estava com a representação pronta para a gente já solicitar esses dados. Mas daí vocês acabaram encontrando a Julieta. Não estou encontrando, nem utilizei, entendeu? Nem cheguei a solicitar as operadoras. Essa ordem. Aí a equipe fez o contato. Nessa pousada, né? Ela não teria conseguido. Aí a equipe foi também nesse local onde ela foi encontrada. Isso foi tudo ao longo da quinta-feira. Fizemos vários buscos na cidade, várias pousadas. Duas pousadas deram notícias dela, né? Que ela não conseguiu. Fez o contato, não conseguiu. Não conseguiu ter os pedágios. Aí na sexta-feira de manhã, as investigações continuaram novamente. A equipe foi lá nessa pousada onde ela foi morta. Conversou com o Tiago. Porque essa pousada, Beto, ela fica às margens de um banho que tem aqui, de um balneário que tem dentro da cidade. Se você jogar demais na internet, você vai ver. É Herdeira do Urubuí. É muito bonito lá, tá? Herdeira do Urubuí. Corredeira do Urubuí. Corredeira do Urubuí. A gente vai colocar. É um local muito bonito. Lá no final de semana fica tomado de banhistas, né? É um local muito frequentado. E lá ao lado da Corredeira, do lado de cá, de um lado são vários restaurantes e bares, do outro lado é uma vegetação, é uma área de mato ainda, é uma faixa de mato à margem. E lá tem uma casa na próxima ponte, no início dessa Corredeira, tem uma ponte e lá tem essa casa. Essa casa é conhecida da gente. Já várias pessoas costumam frequentar esse local. e já tivemos lá algumas outras ocorrências, mas nada grave assim. Mas a gente já tivemos algumas ocorrências lá. Não lembro exatamente, mas é conhecido da polícia o local. Pessoas que estão transitando pela rodovia, quando passam do município, geralmente o primeiro local que elas vão é na Corredeira, porque é um local que atrai as pessoas. E talvez pelo fato delas irem até lá, acabam avistando esse local, que o proprietário de lá na época, ele dava esse apoio, a pessoa paga barato, pagava 10 reais, 20 reais. Pra tomar um banho, alguma coisa assim, pra pernoitar. Eu te apoio, sabe? Lá tem uma área, eu tenho uma imagem aqui, eu posso te passar lá do local. Me manda, por favor. Lá tem uma varanda bem ampla, mas só a varanda, a pessoa não fica dentro da casa, até porque a casa é bem pequena. Mas tem uma varanda ampla, na beira da Corredeira, as pessoas latam a rede ali e dormem de manhã e pegam o estado novamente. Então, talvez isso tenha atraído ela pra aquele local. Então, a polícia, a gente esteve lá com o Tiago de manhã na sexta-feira, conversamos com o Tiago. O Tiago, no caso, é o autor que a gente vai descobrir daqui a pouco. E ele é o quê? Ele era o dono do lugar? Era um caseiro? O que ele é? Não, ele estava morando lá de favor. Ele chegou aqui ao município há sete meses, a gente não tinha conhecimento dele, a gente não tinha nenhuma ocorrência com ele, que também não sabia dele aqui no município. Ele estava lá com a esposa dele e cinco crianças, cinco filhos. Moravam de favor, segundo ele, a esposa confirmou, e a autora também, a esposa dele, que o proprietário lá cedeu pra eles morarem lá. Mas o local, assim, sabe, totalmente lixo, muito lixo, muito mato, muito mal cuidado. Você vê que é um casal que, segundo eles, fazem uso de entorpecente, né, sem ter uma vida... Enfim. E cinco filhos de quantos anos? Tenho um bebê de dois meses, um de um ano, se não me engano, a outra de quatro, sete e dez. E essas crianças estavam no dia quando tudo aconteceu? Estavam na casa. Estavam na casa. Segundo a Deleomara, que é esposa do Tiago, estavam dormindo as crianças. Eles têm antecedentes criminais, esse casal? O Tiago e a... Como é que é o nome dela? Desculpa, a Deleomara? Deleomara. Deleomara. Eles têm antecedentes? Quem são eles? O Tiago, ele tem uma condenação pro tráfico de droga, né, no estado de Roraima, eu solicitei informações de lá, ainda não tenho aqui a condenação dele, mas eu vi que ele tem uma alvará desse processo, não sei se ele se encontra no semiaberto, eu não tenho exatamente, mas ele está em liberdade. E também encontrei um boletim de ocorrência em Manaus, onde tem uma investigação em andamento do ano de 2022, onde a Deleomara e o Tiago tentaram roubar o celular de uma vizinha. E nesse roubo, ele deu uma gravata no mesmo modo, os operantes, que a Deleomara contou no primeiro depoimento aqui da vítima. Ele deu uma gravata na vítima, segurou, a Deleomara tomou o telefone e ele exigia que a vítima fizesse um pixel de R$ 1.500 para a conta dele. Só que aí um vizinho percebeu a situação, isso eu vi no BO, no boletim de ocorrência, o vizinho percebeu, chegou e os dois saíram correndo e deixaram a vítima, não conseguiram aí consumar o crime. Então ele tem pelo menos esses dois crimes, sabemos, que ele foi o tráfico de drogas e a parte do roubo desse celular lá em Manaus. Eu encontrei também um outro BO dele interessante, que a polícia foi acionada para atender uma ocorrência onde tinha um homem armado e lá abordou ele e o Tiago e ele estava com uma pistola de vacinação de animais. Então, eu não sei se ele queria utilizar aquilo como um celular, como um celular de água, mas tem esse boletim que ocorreu também. Ele já estava passeando bem pelo crime. Ela tem, a Deleomara tem antecedentes criminais? Não, ele só tem esse aí do roubo. Eles são de onde? O Tiago e a Deleomara são de onde? A Deleomara é de Roraima e o Tiago é de Manaus. Tá bom, então eles são aí da região norte do Brasil. eles são assim. E aí, mas só que vocês, até então, quando vocês chegam a primeira vez ali, vocês não faziam ideia de nada. Como é que ele recebeu vocês? Ele contou o quê? Ele recebeu a equipe lá normalmente e informou que ela está, ele confirmou que ela teria hospedado lá, até porque aí na sexta-feira de manhã a gente recebeu um informe aqui de uma pessoa que é vizinha da região lá próximo ao local que teria visto a bicicleta dela lá, encostada lá na varanda. A bicicleta da Julieta? Leandro, no dia 22. Da Juliana, da Juliana. Da Julieta. E aí ele confirmou uma equipe, não, realmente, ela dormiu aqui dia 22 para o dia 23 e no dia 23 de manhã de madrugada ela pegou a rodovia sentido Roraima. Beleza, a equipe, né, acreditou nessa versão ou seja, identificamos que ela pousou na cidade, pernoitou na cidade e saiu de manhã. Só que o Tiago, assim, o Tiago tinha uma lesão, sabe, ele tinha uma queimadura na parte superior do tronco. E aí o equipe questionou e essa lesão, o que foi? Ah, não, isso aqui foi com a minha esposa aqui, eu me queimei e fui mexer com água quente aqui no fogão, sim, ele inventou lá uma desculpa, né, até então a gente não tinha essa suspeita que ele pudesse estar envolvido. Mas a bicicleta vocês não tinham visto ainda? Não, aí não tinha mais nada lá, né, na residência, não tinha mais nenhum bicicleta ali, aparente, né? Sim. Bom, aí ele deu essa informação errada para a equipe de que ela teria saído de madrugada, como ela falou na mensagem que iria sair de madrugada, aí eu falei para a equipe, então o trabalho agora vai ser daqui para na rodovia 174. Aí a equipe saiu pela rodovia 174, aí a 23 quilômetros nós temos no restaurante, e aí eu acho que as pessoas acabaram confundindo ela com outros viajantes. Lá no restaurante a equipe questionou, mostrou a foto dela, o pessoal, não, ela passou por aqui, usou o banheiro e seguiu o sentido horário. Aí a equipe foi, mas 100 quilômetros à frente, na entrada da reserva indígena, o Aemiria Troaria, onde tem lá, o pessoal fala do trabalho de segurança e tem as câmaras também, só que as câmaras são acessadas por Manaus, não é diretamente lá, eles estavam verificando para mim essa imagem, os seguranças lá falaram para a equipe, não, ela entrou aqui, e quando as pessoas entram a pé ou de bicicleta na reserva, elas são escoltadas pelo segurança, até, são escoltadas, elas são levadas de carro, até, eles não deixam as pessoas andarem a pé lá dentro, aí, eles confirmaram, não, a gente levou ela e deixou do outro lado da reserva. E não tinha um cadastro, nada, você pode entrar, não é obrigatório um cadastro, tá? Não tinha um cadastro, mas tinha essa informação, aí falei novamente com o rapaz que opera as câmaras em Manaus, ele falou, olha, nós estamos olhando aqui, mas eu não consegui essa imagem, eu precisava que você me confirmasse essa imagem, se realmente ela entrou, o pessoal falou para a gente lá, mas até então a gente achou que não, se o cara falou, se a moça lá do restaurante falou que ela passou, usou o banheiro, então, mais provável que ela atravessou o estado de Roraima. Ela tinha uma bicicleta muito característica, as pessoas reconheceram a bicicleta dela, inclusive? Pois é, a gente mostrou essas fotos, a gente mostrou essas fotos e as pessoas, não sei, na anança de querer ajudar, uma coisa que a gente tem na investigação, Bento, que é muito perigosa é o reconhecimento, tanto pessoal quanto fotográfico, saber, é uma coisa que eu não dou muito valor numa investigação, já aconteceu de eu colocar cinco pessoas perfiladas aqui junto com o autor e a vítima mostrar um policial, eu coloco um policial ali junto, por quê? Porque o policial foi a primeira pessoa que ela viu depois do crime, então, às vezes, é muito perigoso isso, né? É uma das provas que a gente tem que trabalhar com muita cautela. Claro. A equipe retornou de lá e aí a gente já, até inclusive, já dei essa notícia para a família, olha, a gente tem a informação de que ela passou em Figueiredo e entrou no estado de Roraima, então agora a gente vai passar para o estado de Roraima essa investigação, porque as informações que nós temos é que ela não, que ela não, ela saiu em Figueiredo, confiando nessas informações, só que aí a gente, foi um papel muito importante que a mídia fez aqui no município, que foi, começou a divulgar, temos blogs aqui no município, temos portais, temos jornais no Manaus, todos eles começaram a divulgar quando a gente começou a falar do caso, a bicicleta dela, divulgaram as fotos que estavam já nas redes sociais. Aí no final da tarde, da sexta-feira ainda, um morador acionou aqui a delegacia que teria encontrado uma peça de uma bicicleta, um quadro da bicicleta que parecia muito com um quadro que estava sendo divulgado. Lá próximo ao balneário está sendo construído um estádio de futebol e lá tem vários trabalhadores lá e eles usam ali a região da mata ali, a sombra da mata ali para atravessar para ir até o Guarafé e aí o morador encontrou lá e avisou. Aí os investigadores que estavam nessa missão foram até lá. Quando eles chegaram lá, identificaram o quadro da bicicleta dela, foram até a casa de Thiago. Quando chegaram na casa que lá, como o local que os trabalhadores ficam muito próximos da casa, o Thiago já recebeu a presença da polícia e já ia saindo pelo terreno lateral. Ele estava começando a fugir. Já estava saindo de fogo, o policial teve que intervir nos fundos e já fazer a detenção dele. Já viu que ali já tinha alguma coisa errada. Ele confirmou que ela tinha pernoitado. Ele estava com uma queimadora e já chamou a atenção no primeiro momento da nossa entrevista, da entrevista que teve com ele na sexta-feira. E ele saindo ali nas pressas, então chamou a atenção. Ali os policiais já começaram a conversar com ele, entrou em contradições, trouxemos ele e a companheira aqui para a delegacia, fizemos interrogatórios separados, eles entraram muito em contradição. Aí teve um certo momento que o Deleomar e os dois acabam falando, entendeu? Não, aconteceu assim, assim, assado e aí a gente voltou com ele para o local do crime e aí começou a busca. Aí já fizemos uma busca na casa, porque o corpo, ele já falou, o corpo estava enterrado lá no fundo do quintal, como o crime de ocultação de cadáver é um crime permanente, ele estava o flagrante de crime de ocultação de cadáver naquele momento. A equipe já fez uma busca na casa, já encontrou dentro do forro o celular dela, já encontrou outras peças da bicicleta também, dentro daquele momento ali, algumas peças, não foram todas, e aí já estava ali, já estava identificado que ela teria sido morta ali naquele local. O que que eles contam para você? O que que eles falam? Bom, no primeiro momento, no dia do fato, interrogado aqui à noite ainda, que a gente encontrou lá por volta das 19, 20 horas, naquela noite, a Deleomara, ela foi, o depoimento dela, foi mais assim, ele passou mais confiança para a gente, ela conta que ela estava dormindo na rede. Ela quem? A Julieta? A vítima. A vítima estava dormindo na rede, que estava atada na varanda, do lado de fora da casa, e o companheiro dela estava, o Thiago, estava usando droga já há três dias, e naquele dia estava fazendo uso de bebida alcoólica também, e teria mandado que ela roubasse o celular da vítima. Ela tinha um celular bem novo, a gente encontrou, inclusive, a caixinha dele. Alguém me comentou aí, parece que foi um amigo da família, que esse celular teria feito uma campanha para comprar esse celular para ela, né? Parece que ela não, para ela falar com a família e com os amigos, para dar notícias, local, foi fruto de uma campanha que os amigos fizeram para ela. A gente encontrou o celular dentro do forro da casa, então, a Adelomara contou que o companheiro dela, naquele mesmo modo que eu te falei da ocorrência que ocorreu em Manaus em 2022, ele mandou que ela fosse lá roubar o telefone, ela não foi, ela falou que não iria, então ele pegou uma faca na cozinha e foi até a rede e exigiu que ela passasse, acordou ela. Quer dizer, ele queria que a esposa fosse assaltar a Julieta, mas a esposa não quis, é isso? A esposa não quis, vai lá e pega o telefone dela, ela não se recusou, aí ele pegou uma faca e foi até lá, acordou ela, exigiu o celular, aí houve uma luta corporal lá, ele, e isso a Adelomara contando, ele deu uma gravata nela, jogou no chão e mandou que a Adelomara amarrasse os pés dela, e a Adelomara amarrou, e isso a Adelomara contou aqui, assim, certos momentos, até a própria Adelomara fala, assim, que ficou horrorizada com algumas coisas, mas, assim, a Adelomara também cometeu momentos, sabe, assim, bárbaros nesse crime, a Adelomara também teve uma participação muito efetiva nesse crime, aí, ele amarrou o pé, ele arrastou ela pra dentro de casa, pra cozinha, e ela gritava, teve grito, alguém poderia ter ouvido, tem vizinhos, nada, né, porque é mais vazio, não tinha ninguém além dela na pousada? É, a Adelomara falou que não, porque ele deu uma gravata e apagou ela. Ah, tá. E não tinha mais ninguém na pousada? Não, não tinha, ali já era 10 horas da noite, o horário que ocorreu o fato, não, o horário que ocorreu o fato, era uma hora da madrugada, ou seja, meia hora depois que ela tinha ligado pra família dela. Ela já tava, mas, e ela tava deitada na rede? Ela tava deitada na rede, dormindo. Para a família, ela diz que ela já estaria indo embora. Não, ela falou pra família, meia noite e 30, ela ligou pra família meia noite e 30, daquela noite, dizendo que iria pegar a rodovia de madrugada. Ah, tá, ela fala, não é nem inscrito? Não, eu não sei exatamente se foi inscrito ou se foi, mas o que tem no BO, é que ela fez contato com a família meia noite e 30, dizendo que iria pegar a rodovia de madrugada no sentido Marainópolis. Porque a pergunta que eu faço é, poderia ter sido eles mandando uma mensagem? Ou isso realmente teria saído da Julieta? Pois é, eu não tenho para confirmar, mas assim, a família, o que teria feito contato com ela? Não sei como é nesse contato, não tem isso. Porque ele poderia ter pensado, porque ele já estava com o discurso quando vocês chegam, ah, ela foi embora de madrugada. Ele estava com o discurso muito parecido com essa mensagem enviada, se foi mensagem, eu não sei se foi ligação, né? É, mas assim, o pelo que a Deleomara contou, começou por volta de uma hora da manhã, por volta de uma hora. Então, ela já estava, ela já teria dormido, e ela ia sair de madrugada, antes do dia amanhecer. A Deleomara disse que ele arrastou, ela foi dentro de casa, com os pés amarrados, e mandou a Deleomara apagar as luzes. E aí, segundo a Deleomara, ele começou uma sessão de abusos, né, sexuais. E aí, em dado momento, eu questionei a Deleomara se ela estaria usando droga também, ela falou que não. Eu acho muito pouco, por mim, provável, acredito que ela possa estar também ali utilizando droga. E, em dado momento, ela ligou a luz. Ela viu que ele estava sendo violentando, ela ligou a luz. Quando ela viu aquela cena lá, que ele estava com ela ali, segundo ela, teve muito ciúme, que ele ficou enojado também com a cena, não sei se foi uma mistura, né, de tanta crueldade, se foi uma mistura de ciúme, o que que foi. Eu não sei, esse casal está junto aí a algum tempo, mas eu não sei muito bem como é a relação dos dois. Segundo ela, pegou um vidro de álcool e ameaçou ele de tacar fogo. E aí, nessas ameaças e tal, ele foi tentar pegar o vidro de álcool na mão dela e ele jogou nos dois o álcool. Ela jogou e riscou o isqueiro que estava na mão dela. Jogou na Julieta também, o álcool? Jogou nos dois. Segundo ela, um estava do lado do outro, porque naquele momento que ela foi jogar o álcool, segundo ela, a Deleumara, ele está ali abusando dela, né. Ela teria jogado o álcool nos dois, até o fogo. Ele tem a parte do tronco ali, os braços, todos queimados, bem já, muita ferida de queimadura, né. Realmente, confirma isso aí, essa versão dela. E, segundo ela, depois de ele ter o fogo, ele apagou o fogo dele, ele foi lá fora, pegou uma mangueira, molhou uma toalha ali, apagou o fogo dele, teria apagado o fogo para a vítima também. A Julieta também pegou fogo? Pegou fogo nos dois. Pegou fogo nos dois. O tronco, o cabelo... E a Julieta viva? Viva. Ele estava ali... Consciente? Consciente. Essa mulher gritou muito, gente. É, só que o local lá, não tem vizinhos, entendeu? Tudo bem, mas essas crianças não acordaram? É. Nossa, ela é de tortura, isso é uma tortura. Tudo que a Julieta passou é uma tortura, mas vai ficando cada vez pior, porque lá de fora, amarrada, violentada, queimada, viva. Sim, sim, sim. E aí ele dá uma nova gravata nessa moça. Aí, segundo ela, depois dela queimada, ele dá uma nova gravata nela, né, ela apaga, e ele, aí, assim, aí o depoimento deles não é muito confiável nesse momento. Ela diz que ele saiu e foi procurar socorro no hospital, porque ele estava queimado, ou seja, ele preocupou com ele. Ah, mas ele é completamente preocupado com ele, com certeza. É, com ela, com ele, né. Por que que você não socorreu? Por que que nesse momento você não mandou a vítima embora, que ela estava queimada, ou chamou socorro? Não sei. É, assim, eles não conseguem falar, sabe? Mas ele não deu uma outra gravata nela? Pois é, depois dessa queimadora, ela apagou ela e teria saído, ido para o hospital procurar ajuda e deixou ela lá apagada. Ele teria achado que ela estava morta, não? Provavelmente. Provavelmente. Mas eu aí, eu acredito, eu acho que aí pode ter mais coisa. Por quê? Segundo a Daniel Mar, a partir desse momento, ela amarrou uma corda no pescoço da vítima e arrastou a vítima para o lado de fora da casa, no quintal, lá na região de Madamá, né? E ali, com o corpo da vítima ali do lado, ela cavou uma cova rasa, colocou o corpo dentro e colocou um pouco de terra e colocou o lixo. Ela colocou uns galhos, algumas coisas em cima para cobrir. Umas folhares. Sozinha. Sozinha. Isso que é curioso, porque quando a gente encontrou o corpo, ela estava também com as mãos amarradas para trás. Você entendeu? E eu não acredito que a Daniel Mar, sozinha, possa ter feito isso. E tem mesmo uma marca no pescoço? Eu vou entrar nos laudos daqui a pouco, mas ela, porque se ela foi arrastando, ela enforcou a Julieta até lá. Sim, o laudo disse que a marca no pescoço. Entendeu? Então ela teria sido arrastada. Os laudos já saíram. Uma pergunta que eu preciso antecipar, a Julieta foi enterrada viva? Pois é. Isso aqui, no início a gente trabalhou até com essa hipótese mesmo. O laudo, o laudo, ontem eu recebi o laudo, ontem até a própria dela, o laudo disse que ela morreu por estrangulamento, por asfixia, por estrangulamento. Entendeu? Então pode ter sido nessa puxada até o buraco. É, ou pode ter sido na gravata também, pode ter matado ela aqui na gravata. Foi por estrangulamento, quer ver aqui o laudo, estou com ele em mãos aqui. Ele disse que ela sofreu queimadura de segundo e terceiro grau na face, no couro cabeludo, pescoço e no tronco. Ela teve grande parte do porco queimado. Entendeu? Grande parte do porco queimado ainda viva, ainda viva. E sem falar nos abusos sexuais, que provavelmente conforme a Deleomar contou, ocorreram. Ele nega essa versão. Ele nega. Ele nega que tenha feito abuso? Tem, ele nega. Ele nega. A versão dele é outra. A versão dele é de que ele estava usando entropescente junto com a vítima e começou por volta das 10 horas e quando foi por volta de uma hora da manhã, a esposa teria ficado com ciúme e jogou álcool nos dois e até oufou. E que ele saiu para procurar socorro no hospital e deixou a vítima lá no local e a esposa. E aí ele ficou internado uns 5 dias em Manaus e foi transferido do hospital de Figueiredo para Manaus e quando ele voltou, depois de 5 dias a esposa falou que tinha matado ela. Ou seja, ele se isenta totalmente do crime. entendeu? Ele é uma vítima. Ele é vítima também. Porque eu não acredito na versão dele por causa dos detalhes dele. Amarrou a vítima o pé, amarrou a mão sozinha de Leomar. Eu não acredito que ela faria isso sozinha, não. Então eu acredito mais na versão dela do que na versão dele. Mas ela ter sido tão queimada assim, não tem também essa na versão da Deleomar, foi sem querer, jogou, caiu. Não. É tanto álcool, tanto álcool que ela fez assim na pessoa. Não foi sem querer, não. Ela afirma que até agora me jogou nos dois. Ela jogou, mas eu digo assim, que ela estava e bateu e caiu, caiu o isqueiro. Quase que ela também pôs fogo sem querer, pelo que eu entendi. Ela quis pôs fogo. A priori, ela fala que queria queimar ele, né? Ah, então, e a Julieta caiu sem querer. Não, é muito álcool numa pessoa sem querer, né? E ela queimou bastante pelo laudo aqui, ó. Pouro cabidudo, face, pescoço, tronco, queimador de segundo e terceiro grau. E amarrada com os braços para trás ainda? Isso. Quando a gente tirou o corpo dela lá da cova, estava com os braços amarrados para trás e os pés amarrados. Bem amarrados. Ou seja, eu não acredito, a Leomar não... A menos que ela já estivesse morta, mas depois de morta ela não teria sentido amarrar, né? Isso foi amarrado antes, com certeza. Para vocês, vocês trabalham com qual a versão final que vocês acreditam que aconteceu? Olha, aqui eu acho assim, que talvez a gente precisa fazer mais alguns interrogatórios, o casal. Eu interroguei eles novamente, tá? Eles foram transferidos para o presídio na última sexta-feira, foram transferidos para o presídio em Manaus, porque aqui nós temos na delegacia, tem a carceragem, a gente utiliza para manter os presos até o final aí do flagrante, o procedimento, posteriormente eles são transferidos para o presídio. Então, no segundo depoimento, a Deleomara já mudou o depoimento dela, entendeu? Ela já contou uma versão totalmente diferente, inventando o companheiro dela, a gente já acredita que ela esteja querendo assumir sozinha esse crime, até em função de que a um dos dois possa se levar para cuidar das crianças, acredito nisso. E ela é ré primária, ré primária, e ele não, né? É, ele não, ele não. Ela já está mudando a Deleomara? Já está falando que foi tudo ela sozinha? É, já mudou a versão dela, ela já está confirmando a versão do companheiro dela. E ela já está atacando a vítima, a culpada é ela de vir em cima do meu homem. Aí, a própria Deleomara já disse no segundo depoimento dela, que ela, a Deleomara, o Tiago e a vítima estavam usando droga, os três, a partir das dez horas daquela noite, e como a bebezinha dela de dois meses estava lá do quarto dentro da casa, ela ficava também cuidando da bebezinha e de vez em quando ia lá cuidar da bebe e deixava o Tiago e a vítima lá na varanda, estavam na cozinha nesse momento usando droga. Porque um dado momento ela retornou, a vítima estava muito próxima do companheiro dela do Tiago, ela achou que o Tiago estivesse traindo ela. Tipo assim, estou achando que está me traindo, vou tacar fogo em você e vou matar a minha, sabe assim, muito simples. Essa é a segunda versão dela. Ela achou que o Tiago estaria traindo ela ali com a vítima, pelo fato dos dois estarem usando droga, segundo ela, e jogou álcool no Tiago e nela. E tocou fogo... E que horas que ela amarrou a Julieta? Hã? E que horas que ela amarrou a Julieta? Aí ela diz o seguinte, quando ela colocou fogo, o Tiago apagou o fogo, essa é a segunda versão dela. Ela apagou, o Tiago teria apagado o fogo dele, apagou o fogo da vítima também, e o Tiago saiu para ir ao hospital, buscar ajuda, e a vítima ficou deitada na calçada fora da cozinha, do lado de fora da cozinha, deitada na calçada. Gritando de dor. É isso, é esses questionamentos que eu pergunto, ela não sabe responder. Porque uma vítima não gritou, aí ela falou, eu amarrei os pés da vítima, amarrei os braços, e amarrei uma corda no pescoço dela e arrastei. Nossa, e a vítima deixou tudo tranquilo assim. É, a vítima dela é muito vazia, porque ela não consegue explicar essas coisas, entendeu? A vítima não reagiu, tentou segurar a corda, porque quando a corda amarra no seu pescoço, é toda pessoa. Mas tudo bem, você está amarrado para trás, mas para amarrar teu pé e amarrar tua mão, você tem um modo, você tem um momento, a mulher está queimada, ela sairia correndo, ela é uma coisa de, como ele saiu correndo, ela sairia correndo também. Como é que ela ia sair, ela ia sair correndo, né? Então, por que ela não saiu? Isso, todos os dois não sabem responder. Vocês vão fazer a reconstituição, a reprodução simulada para eles, com perícia? Pois é. Para eles ali mostrarem a sua versão e ver se, fecha? É, isso provavelmente será uma etapa da investigação. Os autos agora estão com o Ministério Público, né? A gente continua aqui colhendo algumas informações ainda. Essa semana fizemos mais duas buscas lá na mata, lá próxima. Encontramos a bolsa dela, o chapéu, o violão, encontramos algumas peças que estavam lá enterradas. E a gente está juntando essas informações para a gente ver qual vai ser o próximo passo dessa investigação, para ajudar o Ministério Público aí na elaboração, né? Da denúncia do que realmente aconteceu. Se houve um estupro, porque no laudo pericial aqui não foi possível analisar essa questão, porque o corpo dela já estava enterrado já, eu quero dizer, do dia 23 até o dia 6, dia 5, por dia que nós encontramos. 10, 15 dias quase. Já estava. E numa área muito úmida, no meio da floresta amazônica, a decomposição é mais rápida, conforme aprendi com a doutora Rosângela. É, no laudo pericial aqui, a perícia não conseguiu constatar se houve esse crime e nem também foi possível saber se, para confirmar se a Adela Eumara está falando a verdade, se a vítima também fez luz de álcool, ou droga nesse dia, o que também não foi possível fazer. E doutor, quando você joga álcool em uma pessoa, em duas no caso, que ela jogou muito álcool, então foi álcool para tudo que era lugar. É possível, pericialmente, ou pela visão, ver coisas queimadas, porque se a pessoa, se ele saiu, se ele foi lá fora pegar o negócio para se apagar, o fogo passou por coisas. Não é possível a perícia encontrar outros locais que possam ter queimado para mostrar a dinâmica real, porque aí você tem uma possível loucura a dois, uma, alguém, que tem os dois operando, tem que ter, mas é possível, vocês estão olhando isso, se tem outros lugares que queimaram dentro dessa cozinha, porque se ela pôs fogo na cozinha, outras coisas pegaram fogo. Sim, eu acompanhei o perito nessa noite lá, o perito fez o local do crime, nós procuramos queimado pela cozinha, pela casa, não encontramos nenhum local, não encontramos, a cozinha, a cozinha só tinha um fogão velho e uma mesinha, a residência é descovanecida de imóveis, entendeu? E nem na parede, chamuscado, nada. Isso é o que o perito buscou no chão, não encontramos nada disso, não encontramos nada. Na perícia, constatou realmente que ela teve o fogo queimado e as vestes dela também estavam queimadas. Porque tem uma coisa que é muito impressionante nesse caso, precisamos de Adele Omar, que ela vai passar a usar as roupas da Julieta. Sim. Adele Omar pega a roupa e fica tirando selfie. Ela tirou selfie, ela ficou no vestimento dela. Ela usou tanto filtro que você pode ficar em dúvida se é o rosto dela, o que é ela. Mas a roupa é a roupa da... Até eu mandei para vocês aí as fotos, você viu, tem a foto da Julieta e a foto da Adele Omar, depois você pode pôr lado a lado. Tem uma perversão mental aí, você tem um prazer de... Ela apresenta culpa? Olha, a Adele Omar no primeiro momento ela não mostrou arrependimento, sabe? ela... Eu não sei se é da pessoa dela, perversão que ela teve, se foi droga. No primeiro momento ela não demonstrou arrependimento. Agora no segundo arrependimento ela já demonstra arrependimento. Não, eu não acredito que seja pela vítima, pelos filhos dela que estão sem ela. Arrependimento... Doutor, eu sou a polícia mais tempo que eu. Porque eu não sou polícia, mas eu trabalho com crime. Quando que o bandido não se arrepende de ser preso? Ele chora porque foi preso, ele não chora pelo outro que morreu. Você sabe o momento que eu vejo o choro dela quando você fala das crianças? Esse é o momento. Eu vejo que ela chora pelas crianças que ela sabe que ela não vai poder cuidar, né? Inclusive na... Seria a melhor coisa, aliás, dessas crianças não terem esses pais, né? Foi um argumento da defesoria, do defensor, na custódia dela, né? Que ela precisasse, que ela precisava, né? Uma liberta, uma prisão domiciliar para cuidar das crianças. Uma coisa que o juiz não considerou também, porque as crianças não estavam tão bem cuidadas assim, né? Ela não é a pessoa mais... Morando no lixo, com pais... É um local insalubre. Se você ver a casa, puxando... Olha, não é porque o local é humilde. Poxa, eu tinha uma infância... Eu gostei, né? A casa de chão batido, mas é limpinho, todo mundo ganhando a roupa lavadinha. Doutor, tá cheio de rico porco também. A sujeira, viver no lixo, é um desejo pessoal. Não é um desejo financeiro, né? É você gostar de viver na sujeira. As crianças, vocês pensam em ouvir as crianças com algum psicólogo forense para ver se elas poderiam trazer algum elemento para ajudar a colocar qual é a... Qual a versão correta? Pois é, nós temos aí duas crianças, até ontem eu estava conversando com a conselheira do TELAR, porque as crianças de imediato foram colocadas com a avó, né? Com a avó materna. Lá no estado de Roraima. Foi lá Boa Vista, Boa Vista, Boa Vista. Ontem eu estava conversando com a conselheira para a gente ver a possibilidade da gente ouvir com a equipe do CREV, psicóloga, a criança de 7 a 10 anos. Mas lá sim, lá tem um detalhe, Roberto, eu acredito até que a gente não pode não conseguir extrair nada dessas crianças, porque a cozinha da casa onde aconteceu o quarto é separado do quarto, não é interligado, você entendeu? Essa cozinha dá uma porta para a externa, ela não tem porta para dentro da casa. Pode ter acontecido essas crianças não ter... Mas se elas ouviram gritos, porque por mais que seja um pouco mais longe, é um lugar mais ermo, então qualquer grito ele se torna mais amplo, não é? É, lá é um local bem... Isso mostraria, se ela estava gritando já desde lá de fora, arrancada para outro lugar, que onde ela foi, gritou de novo, coitada da Julieta, meu Deus do céu. Sim, ela passou. Me ajuda só a entender um pouco a Julieta, só voltando antes, vocês então acreditam na dinâmica que os dois agiram. Eu acredito, eu acredito que os dois agiram. No primeiro momento, para roubar o celular dela, talvez para vender, comprar droga, eu acredito, porque eles não têm trabalho fixo, eu questiono eles como eles mantêm a família, ele no momento ele fala que faz diária, ela diz que ele vende bombom, sim, eu não tenho conhecimento da vida dos dois, mas eles não têm uma rotina de trabalho, aparentemente. Então, eu acredito no primeiro momento que eles quiseram roubar o celular dela, porque era um celular novo e que deve ter chamado a atenção, e pelo histórico dos dois também mesmo, pelo fato de ele esteja numa ocorrência de roubo de celular, com o mesmo modo operante. O mesmo parecido, muito próximo de tudo, bem igual ao que você descobriu que aconteceu antes, só que com mais tempo para mais maldade. Sim, ali ele pôde, ele concluiu o crime deles. Talvez essa outra vítima pudesse ter sofrido isso também, se não chega um terceiro lá para ajudá-lo. Então, eu acredito nessa versão, que os dois participaram efetivamente desse crime. É interessante depois, se um dia souber qual é a característica dessa primeira vítima de Manaus, se também é uma mulher, mas qual o tipo de compreensão física para ver, às vezes, se eles buscam alguém mais fácil de dominar, porque a Julieta era uma moça muito magra, também muito, os dois ali pegam mais rápido ela, né? Muito bonita, uma moça bonita. É, e a Deleomara já é uma mulher maior, né? Ela é mais forte, e ele é mais fraco, mas ele é uma pessoa ágil, ele é uma pessoa magra, mas ele é uma pessoa ágil, entendeu? Então, assim, eu, nesse primeiro momento aqui, eu acredito, até onde estão as investigações, eu acredito que os dois têm participação concreta nesse crime, e que agora ela está tentando tirar o companheiro ali dessa empreitada e assumir o crime. O que vocês veem é que seria o depoimento da Deleomara, só que não seguindo, só que ele não fugindo, ele terminando de ajudar ela a enterrar a Julieta. Eu acredito que ele possa até ter deixado ela ali morta, mas ele amarrou, ele ajudou a amarrar, ele segurou para ela amarrar, e isso aconteceu, porque ela confeta no primeiro momento que ela amarrou os pés, ele estava, deu uma gravata e mandou que ela amarrasse, os pés, e ela amarrou, no primeiro momento ela confia. E daí ele dá outra gravata, senão ela teria colocado alguma coisa na boca dela também, para ela parar de gritar. Gente, ninguém vai deixar de gritar, ainda mais com queimada, violentada, roubada e tentando viver, e tentando viver. E essa moça estava numa trajetória. A Julieta, se foi importante para vocês entenderem o perfil da Julieta, quem era ela, o que você pode me contar dela? Olha, eu não tenho, o que eu tenho da Julieta é o que estão nas redes sociais, a gente não tinha conhecimento dela, mas o que eu vi dela é que ela é uma pessoa que vivia viajando pelo Brasil e fazia as suas apresentações, inclusive as amigas disseram que ela gostava de ajudar as pessoas por onde ela passava, crianças, inclusive a própria Deleomara falou que ela comprou alimentos para a criança dela, os filhos dela. E a gente encontrou lá no dia, no dia do fato, a gente encontrou lá o leite, o leite de pó e outras coisas que segundo ele, o Tiago teria sido a vítima que teria comprado para as crianças. Então, por isso, a família, os amigos iam falar sobre a Julieta, as apresentações que ela fazia e ajudava algumas pessoas para onde ela passava. Uma coisa só que me impressionou um pouco nesse caso e eu queria só reconfirmar, o boletim de ocorrência só foi aberto no dia 4 de janeiro de 2024. No dia 4, às 6 horas da manhã a data dele aqui. E eles teriam feito algum outro boletim de ocorrência em outros lugares por onde ela passou, buscando ela? se não me engano ela saiu de... Como é que é? Alté da Terra? Ela veio antes de Presidente Figueiredo ou ela veio de... Parece que ela passou pelo estado do Pará, né? Do Pará, eu acho que é Alté da Terra, da Terra, esqueci o nome agora. De Alté, então... Ah, isso daí. Desculpa. Alguém abriu algum boletim de ocorrência de desaparecimento dela em outros lugares ou esse foi o primeiro boletim de ocorrência aberto em busca da Julieta Hernandes? Eu acredito que foi só esse, porque é nosso sistema assim, apesar que nem todos os estados estão unificados ao sistema hoje de registro, mas quando a gente joga os dados dela aqui no nosso sistema da polícia, que também tem vários estados, acho que a maioria dos estados estão integrados já, só tem o registro daqui. E aproveitando a Julieta, ela estava de maneira legalizada no Brasil, que também se não estivesse legalizada não significa que poderia fazer o que quisesse. Ela era uma venezuelana, não é? E ela estava voltando para a casa da mãe para passar o Natal. É, ela já estava aqui também, parece que desde 2017 ou 2016, se não me engano, né? E ela tem o CPF aqui, né? Ela estava toda legalizada. Não, porque tem gente que deve vir e falar, mas também era imigrante legal. Não existe isso. A lei e a vida é para todos. Isso é uma outra história. É aquele negócio, né? Ah, porque uma mulher andando sozinha, filha, mas todo mundo tem o direito de andar. Eu digo o seguinte, hoje em dia em São Paulo, se você é roubado, o seu celular é roubado, você é revitimizado, porque você conta para alguém que te roubaram o seu celular, a pessoa fala, mas você também estava andando com o celular na mão na rua? Mas o celular não foi feito para andar na rua, meu senhor? Uma mulher não pode andar sozinha na sua bicicleta? O correto, o errado é Tiago e Deleomar, não é o errado a Julieta. Agora, se tivesse esse boletim de ocorrência aberto antes, teria ajudado mais a investigação a chegar no que foi, não foi, doutor? É, de qualquer forma, o crime já tinha acontecido também, né? Mas aí o corpo dela estaria ainda mais em... para saber mais coisas. com certeza, teria ajudado na formação de provas, né? Por exemplo, na questão do estupro aí, nós não temos provas técnicas de porquê ele ocorreu, né? Nós temos só o primeiro depoimento da Deleomar, que agora ela já diz que mentiu, então vai ficar uma prova frágil para o Ministério Público trabalhar essa denúncia. É, pelo que está trabalhando aí no depoimento mudando, eles já estão colocando daqui a pouco que a Deleomar é uma vítima de uma mulher que tentou pegar o marido dela, né? Vai trabalhar, daqui a pouco eu vou estar ouvindo legítima defesa da honra. Então, assim, essa prova técnica ficou prejudicada, né? Se fosse mais prós teria ajudado, sim, com certeza. Os laudos saíram, a gente já falou do laudo cadavérico, o laudo de local de crime, o próprio local, ele impossibilita muitas descobertas, porque ele em si ele é muito insípido também. O estepoimento só me contou. E outra coisa, pelo lapso temporal, a Deleomar ela desfez todo o local do crime, você entendeu? Sim, claro. Os documentos pessoais na lixeira, ela colocou na lixeira, o caminhão do lixo, levou, isso ela confirmou. Então, assim, o local foi totalmente... A Deleomar ainda jogou todas as coisas dela fora? Jogou, os documentos pessoais a gente não encontrou. Documentos pessoais ela falou que colocou na lixeira. O celular da Julieta vai ser periciado para ver se tem alguma coisa, alguma foto? Essas pessoas são tão horrorosas que elas ainda fotografam, gravam, ou alguma coisa que ela grava para ver essa última mensagem, se eles teriam mandado para a família da Julieta e não a Julieta? Vocês pensam em periciar também o celular dela? Não, a gente não periciou o celular dela, a gente acabou entregando o celular dela para a família, porque os amigos da família que estavam aqui no município da Venezuela a mãe, a gente acabou entregando porque ela já iria embora levando o corpo na última semana e aí para não ter que retornar aqui a gente acabou entregando o celular e os homens dos pertences dela. O Tiago e o Deleomar tem celulares? Eles vão ser periciados? O Deleomar tem, o Tiago não tem, ele está prendido com a gente, a gente já vasculhou, deu uma olhada, não encontrou nada de interessante, entendeu? Já foi solicitado a perícia nele, vamos aguardar para a gente ver se tem alguma coisa apagada que possa ser recuperada. Porque o pós do crime muitas vezes conta o pré do crime, né? A Deleomar teve uma atuação muito importante para inclusive tentar apagar tudo, ela tem uma mente mais matemática agora do que o Tiago, ela poderia ser ela a mentora de tudo? Pois é, eu acredito que os dois ali, ela talvez seja um pouco mais, né, pinçante aí na prática desse crime, eu acredito mais do que ele, mas para você ver, esse período, o Natal e o Ano Novo, ela passou na casa sozinha com as crianças, porque ele estava internado. Ele estava internado, ele estava internado, ela passou esse período com uma vítima enterrada no quintal de casa, Natal e Ano Novo. Com as crianças brincando ali do lado. Você vê a capacidade, né, até que ponto pode chegar à cabeça dela, né? Quando a polícia chega na pousada, ela já fala com vocês ou deixa tudo na mão do Tiago? Não, a primeira a falar aqui foi o Tiago. Aí depois que o Tiago entregou algumas coisas, aí ela já... Ela é muito travada para falar, não sei se... Porque às vezes a pessoa quando está mentindo no seu interrogatório, ela fica buscando palavras, né? Ela fica buscando palavras para falar. Você pergunta uma coisa, ela te pergunta de volta o que você falou, para ganhar tempo, para te dar uma resposta. E aí as respostas, geralmente, ela não tem muito neto. Você pergunta uma, você pergunta duas, você pergunta três coisas, e as coisas não têm muito neto. Por quê? Porque não deu tempo dela. E ela fica tentando buscar neto nas coisas para depois não se enrolar. Então, esse primeiro depoimento dela é muito assim, dessa forma, sabe? Você joga a pergunta e ela responde meia resposta, e depois você pergunta de novo, aí a resposta já vem um pouco diferente. Tá certo. Bom, fica aqui, eu sempre digo, canal está aberto para ouvir todos os lados. Está aqui, é só mandar para o equipebetorribeiro.com, que é o nosso e-mail de contato, para se o advogado, eles já devem estar com o defensor público, alguma coisa assim, se o defensor público deles quiser falar, trazer a versão deles, a gente está aqui para ouvir e também para perguntar. Eu digo que, no direito de contar a sua versão, não é um monólogo, é uma entrevista. Gostaria muito de entender, mas a... Porque a participação da Adelio Amar é interessante, porque ela foi aparecendo, ela tomou a cena, você consegue ver muito ela, tem uma cena muito forte aí, esse negócio do álcool, queimar, enterrar, deixar ali, ver o seu cemitério, é muito cruel, tem muita coisa. Estão presos, presos, eles ficarão, por enquanto? Sim, estão presos, preventivamente, no primeiro momento, eles foram presos em flagrante pelo crime de ocultação, representei pela prisão dos dois, pelo roubo, seguido pela morte, e também pelo crime de estupro, considerando o depoimento dela, e estão presos, baseado aí nessa apresentação. Esse crime mexeu muito com a cidade, com o turismo local, como é que esse crime está sendo aí? Mexeu muito com a cidade, houve aqui a manifestação, por parte de pessoas que praticam, e também pedalam, ciclistas, houve aqui, juntos, a gente viu que houve em outras cidades também, falei com algumas autoridades aqui do município, sobre esse local também, a gente transformar esse local em um ponto que possa servir as pessoas com maior segurança, porque é incrível, o local chama a atenção daqueles que passam pelo município, e quando você passa para o município, principalmente, eu acredito que a Julieta, ela viu um casal com cinco filhos, ela não viu dois bandidos aí. Lógico, mas eles tinham a foto perfeita, um casal com cinco filhos. Então, quando você passa no município, você não conhece as pessoas, é um ambiente que acaba atraindo as pessoas, então, eu solicitei que o município ajude a transformar aquele local em um ponto que possa servir realmente aos turistas que passam pela cidade, e que provavelmente não tenha outro fato desse, que provavelmente já ocorreu, mas que a gente possa evitar aí. O lugar que ela estava, é um local legalizado, é uma pousada real, com CNPJ e tudo? Não, não é uma pousada. Só uma casa ali. Porque existe uma responsabilidade cível aí, né, do dono da casa. Depois aí é um outro processo, é uma outra forma. É, porque ele também, o casal já cita que a casa foi cedida, né, você vê que a casa está bem abandonada. Vou te mostrar, vou te passar uma foto depois, quando vier. O local bem abandonado. Manda para a produção, por favor, que a gente já põe aqui. Doutor, mais algum ponto desse caso que o senhor gostaria de falar? Ou passeamos por tudo? Sim, acredito que sim. Que bom que foi rápido, porque eu tinha a sensação de que vocês já estavam procurando ela desde o dia 23 de dezembro, e não a partir do dia 4 de janeiro. Fico muito, sempre bem impressionado, acredito todo mundo, quando a polícia consegue agir tão rápido quanto vocês agirem. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, de terem conseguido entregar para essa família um corpo para chorar, porque às vezes você fica sem essa possibilidade de fazer, de buscar. você chora o luto e vira uma nova luta que é pela justiça, que é o que essa família agora vai poder ter. Muitas vezes, o desaparecimento fica etéreo demais e você não consegue encontrar mais. Sim, aqui, Beto, a gente contou com o apoio da informação, né? A polícia não trabalha sem informação. A ferramenta que a polícia tem muito forte é as pessoas, é a comunidade. Então, a partir do momento que a mídia derrubou as informações, foi crucial, porque as pessoas que confiam no nosso trabalho aqui no município tenham se interessado a partir de ver um quadro, ver uma roda de uma bicicleta, achar que aqui no Paré... Então, assim, a gente agradece a população, agradece a mídia local, a mídia que divulgou, que se interessou por esse fato, que foi crucial para a gente chegar rápido na resposta desse crime. Espero que esse crime não seja esquecido e que os autores, eles realmente tenham a justiça que merecem e principalmente que a Julieta merecem. Muito obrigado, doutor, e de novo, parabéns pela rapidez de vocês conseguirem elucidar esse caso. E tendo outros, por favor, o canal está aberto aqui sempre para trazer, tendo novidades desse caso também, é só avisar e a gente faz a atualização. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço, estamos à disposição para se agradecer a qualquer ponto. Muito bem. E manda a foto, então, tá? Para a gente, para a produção, manda já, que essa daqui eu quero pôr no sábado, já vou editar e vou pôr amanhã na live. Depois de passar de alguns objetos por encontrado lá na nave, por favor, me manda tudo e amanhã a live é às duas e meia da tarde, horário de São Paulo, aí uma e meia. Vou pedir para a produção mandar, vai ter uma live, vai entrar um pedaço da sua entrevista e aí a sua entrevista inteira entra no sábado. Obrigado, obrigado, doutor, um abraço, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau,